As imagens aéreas mostram que o público de Cachoeira do Sul se fez presente na inauguração do pórtico de entrada do município. Bem iluminado e com uma boa estrutura de som, os cachoeirenses se acomodaram em suas cadeiras para prestigiar as atrações artísticas e culturais, com destaque para o cantor gaúcho Wilson Paim. O prefeito José Otávio Germano e os patrocinadores da obra comemoraram mais esse avanço para a comunidade. O local conta com escadaria e estacionamento para os veículos, dez bancos de concreto, postes de iluminação e pavimentação da área com blocos intertravados de concreto. O espaço tem internet e rede Wi-Fi liberada e ainda um dispenser com água quente e água fria e outro com água para pets. A obra foi realizada na parceria da Prefeitura de Cachoeira do Sul, Sicred Centro-Leste, Agroescriu, Seeletro, Tichler, Lions Club e UFSM.